Música 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 Ele é brasileiro Jack? Não sei Música Lá Música 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 E aí não, não atende no cara não, você é doido? Aguentou não a torreta aqui ó, suicidou-se Quando chegar os bugardão aí a gente se lasca Tá, meu amigo esse cara deu uma coroninha no mínimo uns 15 metros de distância Agora foi a toa Jack Esse cara apareceu, eu vou cair no copo na frente Bota só a torreta aí atrás e botei a minha na frente Chegou os bugardão E aí 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 иты E aí E aí E aí E aí Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou ali queimando. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Você não aguenta não, meu filho. Olha a vida do cara lá. Você não aguenta mais a corretinha não? Vida no chão. Vai atrás do caminhão do trator. Você não aguenta não, meu filho. Isso. Vou matar que sou uma besta fera. Saiu de novo, olha. Eu nunca consegui fugir. Fábio? Estou aqui. Ai, você lutou de novo, seu frango. Eu estava já caindo, mano? Mas não é onde funciona, seu frango. A gente tem que ultrar é a gente. Está todo mundo com o elo carregado aqui. Aí você faz uma parada dessa aí que pode o cara aí agora, seu frango. Tem que cair de verdade para a gente ultrar. Agora está muito cheio, porra. Agora está muito cheio, porra. O objetivo também está com a falta. O objetivo também está cheio, porra. O objetivo também está cheio. de baixo. Colocar um dano para a galera sem rattae no trabalho... Claro que eu tô dano. Aquela raça vai ultrar vindo, meu amigo... Ah mio amigo. Ahxicomirim, essa bolsa bougie. Aqui está faltando a corretinha aqui atrás. Eu vou ter uma lateral puça lá. Mas oh mio. Eles saíram. Só saíram. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô vivo aí? Eu tô vivo aí? Eu já caí Tá vivo? Tá vivo Tô bugado, mano Você está encostado, né? A cobertura, os caras saem Vida no chão Vai lá pra frente não, vai lá pra frente, mas tem muito cara Tá sem elo, viu? Tô bugado, tô bugado A torreira não tá saindo não, viu? Você tem que botar lá no chão só, não queria Não sei lá Ela tá no meio, mas não nada Aqui ela não pôs o corpo, aqui ela não pôs o corpo No chão Aí, aí NPC, NPC Olha os caras imadinhas Olha, ela é pro cara, ela é pro cara Ah, fugiu, o cara morreu Tras eles pra perto da torreta, Jack Dureza baixa Dureza baixa Aquele já era Jogaram, jogaram torreta aqui também Tô vendo Morde aqui Porque eu posso dar uma torreta Estão na minha torreta Vou jogar uma torreta aqui Fábio, Fábio Estou aqui Estou aqui Fábio, Fábio Estou aqui Estou aqui Olha a frente Caramba, eu estou levando um tiro por detrás da parede ai que burro da zero para ele a gente matou demais aí mano já deu conexão ruim de novo ver se ele é confinante dá pra ver que agora tá mais calmo e aí e aí e aí e aí e aí a bala e que é que tinha ali atrás e aí e aí e aí e aí o matador a humana do queimar e aí a casa de novo de novo e aí o e aí e aí Levanta, Prado Valeu, Jack Ele tem aquele filho que sobe agora? Então foi a mesma coisa, mas agora foi assim Foi providencial aí, viu, mano? Não, tem que ser, tem que ser O que você faz? O chão não tira seu aparelho Quando ficar um pouco loiro Enquanto tem alguma outra coisa Entendeu? Passa não, vai lá Pra melhorar alguma outra coisa Olha, tem um lá atrás, olha Tem um caixinho de vida Tem outras coisas Caiu outra aqui Cadê? Cadê? Aqui Correu Errou agora Melhor a gente Vamos com coisa aqui, vamos ganhar essa catadeia O cara se distanciou Vem, vem, vem Vem, tá Ah não, vai morrer Vou não, vou não Vem, tá Vem, vem, vem Vem com o cara aqui, vem com o cara A torreta lá finalizou A torreta lá finalizou A torreta tá queimando lá ainda Cadê? Eu vou acompanhar o cara fazer, vem Tô aqui Tô aqui Bora, bora, bora Chega, chega O cara quer voltar? Entende Tem. Então vamos pra cá Jack Tem. 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 O cara morreu Caramba agora. Burnt. Eu não enroquei o overhead. Foi pra cá Vie para cá Sem. Morreu burłam O cara morreu? Eu não enro relativa Eita, já era Ah, tem outro play lá Vem lá, vem play ali ó Bota a sua aí, bota a sua Vem lá Até que enfim, você não aguenta essa torreta não, meu padrão Matador ali tenta me matar Se liga aí, se liga aí, eu vou pegar ele aqui pelas costas Não, não, deixa ele virar Hug, deixa ele virar Hug Fica só na minha frente Ah, o cara já virou? Já virou Já virou Uma dica Eu sou subindo o que eu quero ver, não há ninguém saber mais Apareciação, o subimento é respirado O que subiu? O cara que subiu, se eu quero viver, então não deu o caminho Não? Não, não é dica Ele é o fichão mesmo É? Se subir a caçada, você vai pôr ela pra cima, não é? Olha o rosa pra cima 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 Vida no chão, vida no chão aqui Ah É um flango mesmo Eu tava deixando de topo Eu tava deixando de topo Tu não aguenta não, papapiro Esses caras são um lixo, mano O cara não aceitou a convite, não? Eu mandei pra ele, não aceitou não Vamos ganhar com essa dita, vamos ver se a gente consegue ganhar essa porra, velho Vamos matar mais um pouquinho aqui, pô Olha lá, os caras vindo por trás, ó E aí E aí E aí E aí E aí